Hey guys, how are you? Good morning! I'm going to leave you on the page 44. You will see this tab here in one question. I think it's the second question. This tab was at home for you to complete. Remember? Who was on the live on Wednesdays? Remember? And what you have to do? Preench this tab with the forms of the verb in the simple past. Okay? So let's go. The first line was already answered. You can see here. So let's just see here. Subject. I. I. What is the form of the verb to be in the simple past that I will use? I will use was. How do I make the form negative here in the second column? I will add the not to the front. Okay? Was not. Was not. Mas se eu não quiser escrever was not, eu posso contrair essas duas palavras em uma só. E como é que vai ficar? Vai ficar assim ó. Wasn't. Tá bom? E na forma interrogativa, eu vou ter que mudar de lugar o sujeito e o verbo, tá bom? Então ao invés de I was, eu vou dizer was I com a interrogação, ok? Vamos lá seguir a mesma lógica aqui para os sujeitos. You, we, they. Qual é a forma que eu vou usar? Lembrando que esses sujeitos aqui são do plural, tá bom? Vocês, nós e eles. Então eu não vou poder usar was, eu vou ter que usar o were. E como é que eu faço a forma negativa? Adicionando not na frente. Então eu vou ter were not. Se eu quiser fazer a forma contraída, como é que eu escrevo? Junto as duas palavrinhas e faço o weren't. E a forma interrogativa? Troco de lugar o sujeito e o verbo. Então eu vou ficar o were you, were we e were they com o símbolo de interrogação. Não esqueça. E por último eu tenho it, he e she. Essas são as terceiras pessoas, essas são a terceira pessoa do singular. Então se tá no singular eu vou usar was. E como é que eu faço a forma negativa? Eu adiciono not na frente, tá? Então vai ficar was not. E qual será a forma contraída? A gente acabou de ver lá em cima, ó. A forma contraída é wasn't. E a forma interrogativa, como é que eu faço? Eu junto o, eu troco de lugar o was e o sujeito. Então eu vou ficar was it, was he e was she. Com o ponto de interrogativa. Ficou claro? Se não tiver ficado claro é só voltar e prestar bem atenção, tá bom? Agora vamos lá pra página 49 do nosso livro, ok? Na hora que vocês abrirem a página vai ter uma tabelinha e várias atividades assim pra vocês relacionarem em um com um. Mas a gente vai fazer aqui com a atividade de imagens, ok? Vamos observar a primeira imagem? O que esse garotinho tá fazendo? Lavando a louça, né? Como é que eu digo isso em inglês? Do the dishes. Repitam aí. Do the dishes. Ok. A segunda criança, ela tá fazendo o que? Ela tá brincando, né? Com alguns brinquedos. Bonetas. Tem esses brinquedos aqui. E como é que eu digo isso em inglês? Play with toys. Repitam. Play with toys. Play with toys. E por último aqui eu tenho essa atividade que é ter um trabalho, né? A pessoa tá assinando o nome dela lá. Como é que eu digo isso em inglês? Have a job. Repitam. Have a job. Ok? E será que... Quem é que pode fazer essas atividades? Olha aqui o nome aqui, ó. Age appropriate activities. São as atividades apropriadas para cada idade. Vocês acham que uma criança pode lavar as louças? Vocês acham que só adultos podem lavar as louças? Será que adolescentes podem lavar as louças? O que vocês acham? Todo mundo pode, né? Kids, teenagers and adults. Então, crianças, adolescentes e adultos podem lavar as louças. Claro, a partir de uma certa idade onde você consegue manusear a louça, né? Claro, não vamos colocar ninguém em perigo. Pelo amor de Deus. E a segunda atividade? Será que os adultos e os adolescentes gostam de brincar com um monte de brinquedas? Não, né? Então, a idade apropriada aqui para essa atividade são os kids, né? As crianças. E para ter um trabalho? Será que criança pode ter um trabalho? Será que adolescente pode ter um trabalho? Não, né? Então, only adults can have a job, tá? Somente adultos podem ter um trabalho. Aqui no Brasil, a partir dos 18 anos, ok? Vocês vão ver aí que tem várias atividades, né? E a Petra Eva, a Miss Eva, ela vai dar continuidade com essa atividade aqui com vocês, tá bom? Então, um beijo e até a nossa próxima aula, que será amanhã. Não falta a nossa aula ao vivo amanhã no mês, tá bom? Beijo, até lá. E dando continuidade ao que a teacher Isabel explicou a respeito de cada uma dessas atividades serem praticadas em uma idade apropriada, veremos agora a quarta imagem que, como vocês podem ver, buy toys, comprar brinquedos. Então, quem é que vai comprar quando você era menor ou até agora se você ainda brinca? Quem iria comprar seus brinquedos? Eram seus pais, certo? Então, essa é uma atividade praticada, né? Feita por adultos. Quem é que pode dirigir um carro? Crianças, adolescentes, adultos ou todas essas pessoas? Teoricamente, adultos, né? Mas, sabemos muitas vezes que as coisas não funcionam exatamente assim. Ride a bike. Andar de bicicleta. Ou, sim, todas as pessoas é que tentarem, que praticar, podem andar de bicicleta. Play videogames all night. Jogar videogame a noite toda. Teoricamente, essa é uma atividade para adultos, mas sabemos que muitas crianças e adolescentes fazem isso e não é bom porque pode comprometer seu rendimento escolar. Então, tudo ao seu tempo, ok? Organize your room. Organize o seu quarto. Essa é uma atividade que todo mundo pode fazer. Play tag. Brincar de pega-pega. E essa atividade é uma atividade típica para kids, teenagers ou adults. Ou, all. Of course, all. Qualquer um que poder correr. Mas, lembrando, se você discordar e achar que só crianças praticam essa atividade, você pode colocar. Não precisa seguir a risca, né? O que eu e a teacher Isabel estamos colocando aqui. Se você tiver uma opinião diferente, ok? Tudo bem. Do a magic trick. Fazer um truque de mágica. Então, essa pode ser uma atividade desempenhada por todas. Basta saber um bom truque de mágica. Go on a trip. Viajar. Se você é maior de idade, um adulto, você pode viajar. Se você é menor de idade, você só pode viajar com seus pais ou responsáveis. Play, make, but live. Brincar de faixa cota. Eu fiz isso bastante na infância. Eu já fui astronauta, já fui telefonista, já fui médica. Várias, várias, várias profissões. Eu tinha uma imaginação muito fértil. Então, kids. Play cat. É brincar de pega-pega, né? Então, all. Mas, se você acha que é uma atividade que é feita só por kids, tudo bem? Play stop. A dança das cadeiras, né? Que a gente colocava uma musiquinha, aí parava a música. Quem conseguisse sentar numa cadeira, ganhava. Quem não conseguia era eliminado e assim seguia até o último ganhar. Stay up late, adults. Mas, sabemos que há crianças e adolescentes que ficam acordados até tarde. Não é recomendado, porque vocês têm atividades para fazer durante o dia. E, watch TV at night. Assistir TV à noite, adults. Ok? Mas, se vocês considerarem all, porque at night é aquele momento assim mais tarde da noite. Então, teoricamente, adolescentes e crianças deveriam estar dormindo, mas não estão. Mas, adults. Se você discorda, tudo bem. Se você quiser colocar teenagers, tudo bem. E, por fim, nossa atividade de casa, que será a página 50. Na página 50 tem essa tabela sobre o que se espera que as crianças façam em cada uma dessas idades. 10 years old, 10 anos. 11 years old, 11 anos. E 12 years old, 12 anos. De acordo com o que contabela, uma criança de 10 anos já é capaz de... Já é capaz de... Já é capaz de... Já é capaz de guardar as louças. A mérito de exemplo. Uma criança de 11 years old. Já pode ter... Have a tablet device. Já pode ter um tablet, né? Um dispositivo tecnológico. 12 years old. Walk to school on their own e sozinho para a escola. Pois bem. Listadas cada uma dessas atividades que, supostamente, uma criança de 10 anos, de 11 anos e de 12 anos já são capazes de fazer. Vocês irão responder a terceira questão. Find the text two words and to express the mean independently. Vocês irão procurar no texto, ok? Nesses textos aqui. Duas palavras e duas expressões que significam independently. Independente, ok? Vocês podem pesquisar em dicionários online, vocês podem pesquisar em dicionário físico, mas eu quero que vocês encontrem essas duas palavras e essas duas expressões que têm o significado, né? É parecido com independente, que seja um sinônimo. Vocês não sabem o que é isso. Mas sinônimos são palavras próximas que têm sentidos parecidos, ok? Ok? So, that's our class. Bye. See you tomorrow at our live. Eu quero ver todos vocês na aula do Google Meet na quarta-feira. And bye bye.